Dage, consigo fazer esse uso consciente, mas ter dívidas parceladas me causa ansiedade. Fico esperando a data para pagá-lo e até antecipo parcelas. Quero diminuir ainda mais o uso do crédito. Que legal! Quando eu me endividei, eu realmente devia muito no cartão de crédito. Então, usar o cartão de crédito me gera uma ansiedade muito grande também. Então, eu escolho por não usar, mesmo tendo todos os benefícios. Eu sei usar pontos, eu sou educadora financeira, mas entre a minha paz, né? E, de fato, é algo que eu ainda preciso tratar dentro de mim, porque ainda é uma lembrança muito forte de uma época muito difícil. Então, eu não consigo realmente lidar com aquele monte de compra parcelada. E eu sei que as pessoas também não conseguem lidar. Eu sei porque eu tenho os meus clientes, né? E eles ficam ansiosos com a fatura do cartão. Eu percebo que as pessoas ficam ansiosas. Na hora de comprar, mil maravilhas. Parcele em dez vezes. Aí, na hora de ver a fatura lá enorme, três, quatro mil reais, pra daqui três meses, a pessoa assusta. Porque ela sabe que ainda tem combustível, o mercado e que ela vai se embolar. A pessoa sabe, no fundo, que ela vai se embolar. A bem da verdade é que quando a pessoa compra no crédito, ela já sabe se ela pode ou se ela não pode fazer aquela compra. A pessoa sabe na hora. Ela faz na inconsequência, mas ela sabe na hora que ela não pode comprar. Ela faz na inconsequência, mas ela sabe se ela não pode comprar.